Tenho o ouvido de uma terra linda e encantada De um lugar onde a felicidade é total Os meus olhos já divisam não tão distantes Mas no ouvido já escutam sons de vida Tão cansado em toda vida aqui deste lado Que meus atos de fazer já não podem remar Querem passar por tantos dias Querem passar por aquele porte encontrar Além do rio existe um lugar pra mim Além do rio existe paz Além do rio existe um lugar pra mim E com Jesus irei morar Tenho já sonhado com aquelas moradas Que olho alguma que não viu e nunca verá Que beleza incapaz de ser comparada Pois a glória do Senhor presente está É mais bonito que o sol no corrente Ou a gorda d'água em prisma como o cristal É o encontro de irmãos e ferros inimigos Além do rio existe um lugar pra mim 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 E com Jesus irei morar E com Jesus irei morar E com Jesus irei morar Sim, minha irmã é adventista do sétimo dia Nós estamos cantando o hino do Inara Adventista Olha o Pedro aí, o povo aqui em casa Irmão Silvano, nosso violoncelista Companheiro de guerra Nosso irmão Sivaldo Aí, ó Ai, só Deus, irmãos Qual que é o hino do 4-0-3? De qual, Inara? É, sim, sim É Pela fé Pela fé Nossa, pesado Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente 4-0-3 4-0-3 Mora de Deus Segura o anjo, que eu tô indo Segura o anjo Começou, tá, filho? É o mesmo, filho Ó, amanhã nós jovens Pesado de preparar Qual deles? Esse aqui? Não, esse aí é em... Vamos, gente Vamos, gente Tem inglês, em espanhol Panteus, Panteus Aquele lá no fundo É ele que primeiro vai enxergar Sim, esse aqui, ó Não, o primeiro é lá Esse aqui não era o 4-0-4 Esse é o 5-0-4, talvez ele, viu? É 4-0-3, eu acho Amém 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 Irmã Andréia O que mais? Canta Alma Missionária Com vocês algum dia Vem, irmã Vem aqui pra Itajaí Navegantes Itajaí, pai, Navegantes O que você falou? Navegantes É Navegantes Vai lá pra Floripa também Santa Mara da Imperatriz Derrabou a perda Deixa eu achar que A igreja vai para o palhaço A igreja vai para o palhaço Senhor Como a minha vida inteira A igreja, os dias passem E ver com as forças da Mãe Eu orei Tudo o que me pedes Disposto ao que quiseres, vou pra te servir Senhor, quero falar sem medo A tua sã palavra, da tua graça e amor Eu sei, Senhor, que tu me amas Farei o que me pede, constante e sempre Quero ir a outros homens, necessitem da paz Já necessitem motivos pra viver Sendo a gente da esperança, quando o mundo esteja triste Simplesmente, não souber de ti Meu Deus Ah, e nem falta nada de óleo 4.03 É a gente, não falta a reunião Tô sendo bom já É uma coletana É uma coletana É uma vez que Jesus me canta aos santos Fé perfeita que fez victoriosos a fando Não temeram horror e de espanto Os fiéis que seguiram ao Senhor Nas tristezas, nas lutas e dor E por ririam a Cristo Jesus Que nos dá na vida Pela fé que eu te engano 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 Nas três estrelas, na luta, na dor É com Deus, Cristo Jesus Amém Vossas águas Cinquenta e oito Deu? É sério Nervoso esse irmão Irmão por isso você me conhece, né? Até sem força Amém Servo de Deus Daniel, parente Paz, igreja Jesus me guia com amor Na fé, nós não sermos seu vivo Meus seres anjos Consagrar A Jesus que me honra Amiga 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 O Senhor em Seu poder, na poder da chama de alma, amém. Sou crente em Deus, o Senhor a Ele, sempre obedecerei. O Senhor em Seu poder, na poder da chama de alma, amém. O Senhor em Seu poder, na poder da chama, amém. O Senhor em Seu poder, na poder da chama, amém. O Senhor em Seu poder, na poder da chama, amém. O Senhor em Seu poder, na poder da chama, amém. O Senhor em Seu poder, na poder da chama, amém. Tem no 48 É 3,98 Eu vou botar o 3,98 depois, tá? Toca o 3,98 Quando você tava tocando desse jeito aí Ah, 3,98 Carinha que nem que venha 3,98 Alaborado Eu tô meio fechado Eu tô meio fechado O que? O que? Não, não, não O que? O que, o que? O que? Na verdade, tá bem leve Tá quebrada, né? Sim, 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 sim. Ao Senhor, nosso Deus, Alcançamos o perdão, Jesus, ao morrer sobre a cruz, Para dar-lhe liberdade, E andar e servir, E em santificação, Não tardará a dor, Quando o Senhor Jesus, Virar, Irmão, Revear, O seu congadar, Amor, Amor, E dar-lhe sua dor, Condenação, Eterna encontrará, Amém. 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 Esse é o penúltimo hino, o último hino da live, hino 221. Eis que multidão muito grande, de todas as nações entre nós, pois vida no céu enlava o dor, perante o Salvador. Pajavam vestidos brancos, amados por Jesus Cristo, amados por Deus, amados por Deus. Jesus, beirão, teu brancos, venido em nosso Senhor, Amém. 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 e nós, trouxe, perguntando alguma coisa, falando uma conversa normal de Uber e ele perguntou para os meninos, vocês são servos de Deus? Vocês são crente? A gente serve a Deus para misericórdia mas qual a igreja? Se for Pedro, se for o André falou assim não, a gente serve a Deus na congregação cristã ah, é aquela igreja que eles andam tudo de branco, com um nomezinho aqui não, essa igreja é os mormos os santos dos últimos dias ah, mas eu não entendo muito essas coisas de religião o meu irmão, aí começou a falar de religião, entrou nesse assunto ele entrou no assunto, começou a falar começou a falar o resumo da obra, assim, uma parte da família dele são testemunhas de Jeová, a outra parte o irmão dele é ministro católico e ele esse padre, né e ele tem 64 igrejas que ele é coordenador esse irmão dele a filha e o genro são de uma igreja evangélica e esse homem parou na frente de casa eu comecei a falar sobre a palavra pra ele e Deus preparou de abrir a bíblia todo mundo desceu ficou eu e o Pedro no carro e ele veio buscar a palavra me levou a bíblia na mão lá e eu comecei a pregar o batismo e você tava cansado como uma enfermidade que te cansava não te dava força pra você caminhar mas o Senhor pela água do batismo veio porque o batismo é o primeiro passo e o Senhor veio pra te mudar te dar um chacoalhão te despertar a fazer você entender porque o coração do homem é um terreno desconhecido e só Deus pode tem a chave pra abrir e pra fechar e Deus foi entrando na vida dele e foi falando de uma forma que ele entendia e aí o resultado foi o que o irmão acabou de falar o resultado desse momento a gente chamou ele pra vir irmão quem que faz isso chama um estranho pra dentro de casa e vem cantar um hino com nós a gente cantou dois hinos de batismo aqui irmão eu fiquei muito feliz porque tudo que Deus deu de pregar pro menino o Pedro é testemunha Deus confirmou tudo que Deus deu de pregar pra esse Senhor Clóvis e Deus confirmou tudo na palavra à noite no culto mas o que mais me chamou a atenção não foi isso porque a alma dele estava sedenta a alma dele estava sedenta o que mais me chamou a atenção foi o seguinte você hoje tá como aquela mulher no poço bebendo de uma água que você volta a ter sede você perguntou pra muitas gente e ninguém te deu uma água que você nunca mais voltasse a ter sede mas hoje na tarde decidiu o Senhor veio pra te dar água que você nunca mais vai sentir sede agora eu só quero que você me responda qual é o desejo do teu coração o desejo do meu coração é ser batizado com evidência de novas línguas católico eu não quero mais nada da minha vida eu quero receber o dom do Espírito Santo você acredita moço em revelação em dom de línguas eu falei acredito mas você acredita de verdade porque a minha irmã é testemunha de Jeová e ela diz que Deus criou o Canadá o Chile a China o México os Estados Unidos pra cada um ter suas línguas pra não ter confusão de língua então não existe falar em línguas olha só a própria irmã e a alma dele sedenta um sentimento de vazio dentro do coração um homem que teve tudo o Senhor mostrava a vida dele como um rolo e muitas vezes irmãos a gente reclama de tantas coisas eu quero casa eu quero carro eu quero bens eu quero dinheiro eu quero um salário maior esse homem Uber motorista no meio da tarde quatro horas da tarde par na frente da minha casa pra dizer eu quero receber o dom de evidência de línguas eu lembrei dessa obra agora aconteceu hoje isso não foi obra de foi hoje e esse irmão que pediu o ensino 221 que me fez lembrar dessa obra que aconteceu hoje o servo de Deus o irmão Silvano falou que o desejo dele é ser selado com o dom de evidência de novas línguas é uma das evidências do espírito porque os que crerem em meu nome expulsarão demônios em meu nome falarão novas línguas em meu nome curarão os enfermos e se beberem bebida mortífera nada dando algum lhes fará ou seja nós temos sim o servo de Deus muito usado além do procurar o dom de expulsar demônios curar enfermos primeiro veio o dom de língua depois o dom de expulsar demônios os espíritos curarem enfermos mas o primeiro reforço é a conversa do Espírito Santo depois junto veio o dom de expulsar os espíritos de graus em feio também agora Deus agora Deus agora Deus eu vou cantar ensino para encerrar essa live mas Deus é bom Deus pode se não for hoje vou continuar esperando a fé não pode sair do coração né é isso agora Deus é o último dia vou buscar se estão sentindo a simplicidade das coisas estão sentindo esse sabor que saudade senhor eu quero receber o teu dom da palavra senhor eu quero receber o dom da tua profecia senhor eu quero receber o dom da caridade senhor eu quero receber o dom do céu senhor e hoje é só prata só ouro só ferrugem onde a traça consome é tão bom ter uma casa com ar condicionado mas é tão bom também ter uma casa a certeza de ter tua casa construída na eternidade poderoso é Deus para entrar dentro do teu coração fazer morada e a presença de Deus jamais se apartar de você medita nas palavras desse reúnidos se encontravam os discípulos do Senhor e a presença Amém. 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 Foi o Romeu, tem que ao Seu Espírito, boas coisas sabem completar. Quanto mais, ó Pai, sem digno, aos que pedem, podem dar. Amém. 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 Meu Deus, irmãos, só Deus. Irmãos, eu tenho que agradecer a Deus pela preparação, porque embora o mundo festeja, mas o céu também está em festa. Poderoso é Deus para fazer uma obra, amanhã tem batismo aqui em Navegantes. E se o Senhor achar graça e misericórdia, oxalá o Senhor possa chamar esse Senhor que teve na porta da minha casa hoje. E Deus vai dar graça. Se assim, Deus cumprir o desejo do nosso coração de contemplar essa obra. E os irmãos vão ser os primeiros a saber. Tá bom? Deus os abençoe. Tem uma irmã que chama Dirce. Eu não sei quem ela é, o sobrenome, mas eu vi só esse nome e não consigo ler as mensagens. Mas, irmã Dirce, a tua oração da madrugada até aquela oração fraquinha que você achava que Deus nem ouvia mais. O Senhor ouviu a tua oração. De como o cântico de Ana, por ter recebido um Samuel. O Senhor está vindo com providência. Porque alguém apontou para você e disse que não tinha mais solução. E muitas vezes, pelo olho da carne te julgou. Julgou injustamente. Mais poderoso é o Senhor para mudar a sentença que um dia disse. Mulher está cheia de demônios porque não entendeu. Disse que ela estava bêbada, cheia de mosto. E ela disse, olha homem de Deus, não me tenha como filho de Belial. E assim eu vejo você, serva. Você buscando uma resposta do céu. O Senhor vai entrar com providência na tua casa, na tua vida. Para que a vontade de Deus e a promessa sobre a tua cabeça se cumpra. E que nós possamos ser testemunha da obra que Deus vai fazer na tua vida. Que o Senhor cumpra o desejo do teu coração. Porque é desejo de obra. É desejo de trabalhar na obra do Senhor. Não é vaidade, não é carnalidade. É espiritual. O Senhor vai entrar na tua vida e vai trabalhar no teu coração. Para que aquilo que você pede, muitos vão contemplar e serão beneficiados com o trabalho das tuas mãos. Oxalá o Senhor possa te multiplicar as tuas amassadeiras dentro da tua casa. Para que você possa comer hoje, amanhã e repartir com sete e com oito. Porque virá dias maus sobre a terra. Mas você colherá e colherá sorrindo, derramando lágrimas de alegria. Dizendo, o Senhor me avisou. O Senhor disse que iria preparar. Irmã disse, prega vasos emprestados, não poucos. O Senhor vai derramar azeite sobre a tua casa. Se prepara, irmã. O Senhor está vindo a passos largos a teu favor. Irmãos, eu agradeço a oportunidade, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Para que o Senhor conserve a misericórdia sobre nós. Para que sejamos sempre diminuídos na presença de Deus. Porque importa que Ele cresça e eu diminua. Por tudo, Deus seja louvado. Amém.